Que os quatro clubes grandes do Rio de Janeiro sempre tiveram bons camisas 10 Isso é verdade, jogadores históricos, tais como Zico, Rivelino, Roberto Dinamite, Sidorff no Botafogo, enfim E vamos aqui com os últimos 5 camisas 10 de cada um desses times Começando aqui com o Botafogo, se mais nada deixa o like e se inscreve no canal Pois bem, o Botafogo teve o Camilo, ex-chapecoense também Teve o Léo Valencia, o Bruno Nazário, o Gustavo Sauer e agora o Segovinha é o 10 O Flamengo teve o Gabriel, o Lucas Mugni, o Ederson, o Diego Ribas e agora o Gabigol O Diego Ribas ficou um bom tempo aí com a camisa 10 Já o Flamengo teve Ronaldinho, Diego Souza, Gustavo Escapa, Sornosa e Paulo Henrique Gansa agora é o atual E o Vasco teve Bruno César, Benítez, Morato, Nenê e agora o Paia assumirá a camisa 10 do Vascão E aí, qual desses 10 aqui é o melhor atualmente? Comenta aí E aí Obrigado.